Oi, eu sou o Zeca, tenho 38 anos e há 15 eu faço um mutirão de arrecadação de cestas básicas para pessoas carentes. Na pandemia, o desafio foi ainda maior, mas nada me fez parar. As únicas férias quem tirou foi a Sheila, mas logo ela estará nos palcos, brilhando, lugar onde ela se sente melhor. E se depois de conhecer a Sheila, a minha história vale menos para você, repense as suas atitudes, diga não à homofobia, denuncie.